...e provoca emoções. Tezeba Merindus, o investimento que realiza você e seu projeto de vida. E Brunette, toda linha gradiente em cinco vezes sem acréscimo. Essa é de perder a fala. Arrow Flynn começa sua carreira em Hollywood como figurante. Palmas todo mundo para o depunto John Beverymore. Arrow ganha a amizade de Irvin, diretor influente da Warner Brothers. Eu não sei porque o departamento de publicidade quer inventar você. Tem um passado bem melhor do que qualquer coisa que inventasse. Venha, vamos embora. Arrow Flynn mostra o seu lado temperamental e valente no encontro com Crusher, homem forte da Warner. Senhoras e senhores, o vencedor do total, nosso novo membro do clube do Blar, Blue Inibir, senhor Arrow Flynn. Obrigado, obrigado. Arrow contra a cena com Olivia de Havilland e ganha o papel principal de Capitão Blood. Realmente muito bom, senhor Flynn. Surpreendente. Corta. Durante as filmagens, um contratempo com Arrow Flynn. O que é? O que ele tem? Malária. Malária? Billy, você vê um médico. Tome isso aqui, você vai melhorar. Muito bem, vamos rodar a cena de novo. Mas quando está pronto, Arrow? Estou pronto. Vamos rodar. Mas é terrível isso. Vamos tudo de novo. Número 1, preparado. Muito bem. Número 1. Te devo a esta, Billy. Número 1, preparado. Número 1, preparado. Olá, boa tarde. Tudo bem, aí? Ora, minha querida. Prazer, minha querida. Estervar, de vidro.